Música Fala galera, aqui é o Murilo fazendo mais um vídeo pra vocês Dessa vez eu tô aqui pra continuar o Walkthrough de Mirror's Edge Dessa vez a gente vai jogar aqui o capítulo Deixa eu ver, a gente já fez a borda e já fez a fuga Então vamos jogar o capítulo do Jackknife Que eu encontrei já uma sacola, não sei se eu vou lembrar onde ela tá Eu queria pedir pra todos vocês que estão assistindo Passarem aí no meu segundo canal, clicando aí na tela Pra vocês serem direcionados pro meu vídeo do... Pro meu segundo vídeo do Zelda, Ocarina of Time Que é um playthrough que eu tô fazendo no meu canal secundário Eu gostaria muito mesmo que vocês fossem lá ver E já lançou o segundo episódio, né E eu ia gravar mais hoje, ainda tem a terceira parte pra editar Porém eu ia gravar um pouco hoje que eu tava com vontade de jogar E eu não consegui fazer meu controle funcionar Por isso que, pra quem tá acompanhando, né Eu queria falar que hoje não deu pra mim gravar Então vamos jogar aqui Do começo, óbvio Faz tempo que eu não jogo Eu não sei se eu vou lembrar também Essa fase aqui direito, né Mas vamos fazer o possível Eu provavelmente vou conseguir passar ela Mais rápido do que eu espero Que eu consiga Quer dizer, eu espero conseguir passar rápido Mesmo eu não lembrando muito bem os negócios Principalmente pra o que falar Ah, tá, 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 tá Eu conheço essa fase, né Eu vou dar uma pausa básica aqui no vídeo Porque eu preciso configurar os... Os negócios pra mim gravar, né Porque meu PC, ele... Ele não é um dos melhores E aí, infelizmente, eu vou ter que recomeçar Recomeçar o capítulo de novo Então, eu já volto, galera Pera aí, rapidão Beleza, galera Eu já comecei aqui Eu tive que deixar o jogo um pouquinho pior Eu não vou tá mostrando a história do jogo Por causa que... Eu não quero dar muitos spoilers Você tá passando Coisa que você não tiver conseguindo passar uma certa parte Eu não quero acabar estragando o seu jogo Com alguma notícia que o cara ali pode dizer, né Vocês vão ver que a textura tá bem ruim É por causa que meu computador não tá muito legal, né Primeiro vocês só pulem aqui Daí vocês vão cair nesse lugar aqui E daí é só vocês descerem E daí vocês... Como tá no normal Provavelmente vocês vão levar tiro, né E... Então vocês venham por aqui Por esse mesmo percurso que eu tô fazendo Sempre por dentro desses negócios Seguindo esse negócio aqui Que vocês não vão tá levando tiro E consequentemente não vão tá... Felizmente eu acho Não sei Não vão tá morrendo, né Então é só seguir por aqui Sempre passando por aqui Que ele não vai tá te acertando É só pular aqui Pular um negocinho vermelho Vocês tão vendo que fazendo isso Ele não vai acertar praticamente de propósito Aqui tem uma maleta Eu não lembro onde Eu vou tentar lembrar agora Vamos ver Ahn... Em algum lugar por aqui É, essa maleta eu ainda não cotei Provavelmente Eu não sei Tem um símbolo ali Se vocês quiserem me procurar melhor Eu levei bastante tiro, ó Tá vendo que aqui onde eu tô Eles não acertam, né Fiz cagada ali Eu fui tentar olhar onde tava a maleta Beleza, vamos ver Acho que eles não me acertam Aqui vocês vão, acho que meio pulando Que eles vão ter menos chance De acertar vocês Quanto mais movimento você tiver fazendo Menos chance eles vão acertar Sempre passando aqui pelo meio Mod de boa Se você tiver fazendo isso certinho Sem errar nenhum pulo Que eu acho bem difícil Que essa parte até que é bem fácil Não exige muita complicação Vocês não levam nenhum tipo de dano Eu não sei porque eu bati Aqui é fácil Só vocês fechar aqui a manivela Pra parar de sair o gás Fazer desculpas Muito mesmo Por causa do gráfico do jogo Mas não dá, né Porque eu não tô conseguindo gravar Na qualidade que eu tava conseguindo antes Eu acho que é por causa Que meu HD tá um pouco lotado E eu acho que meu processador Acabou esquentando Meu processador e minha placa Por causa que eu tava jogando BF3 BF3 força muito o meu PC E acho que é por isso Mas por isso que tá esse gráfico, né Então vocês viram ali É só subir bem fácil mesmo E vir por essa porta aqui E entra Passa pelo túnel lá Beleza Essa parte eu gosto pra caramba Vai vir os caras ali Vocês subam aqui É Indo pelos Contêineres vermelho Depois é só Pisar aqui Vocês vão pular naquele negócio E ele vai cair Lá embaixo Ele vai Daí ele caiu Ele rodou aqui É só pular na grade Aqui Aqui vocês vão Rodando Obviamente que eu fui pulado Errado, claro Vocês vão Tentando Descendo aqui, né Não é tão difícil Aqui vocês apertam Shift Em vez de pular Porque eu acho que Shift Fica mais fácil Só pular aqui Shift de novo Não, não era pra apertar Shift Desculpa, gente Eu errei Não façam isso Por favor Eu tenho que evitar Errar Senão vai ficar muito feio Beleza Eu vou evitar Apertar Shift Aqui, né Eu esqueci Não é Shift Que vocês tem que apertar E sim pular Quando ela não estiver Mirando com o pé Pra cima Você pula Quando ela tá Com o pé bem pra baixo Que daí ela não vai dar Impulso pra cima É mais ou menos isso Sendo assim Não vai ser uma queda Muito grande Essa parte é muito chata Porque de vez em quando Dá um bug Se eu não me engano E A Fate acaba Não conseguindo pular Aqui o helicóptero No caso O gavião Como o Manolo A chama Eu até esqueci já O nome dele Ele vai Voltar, né Ele vai desistir De vocês Até porque Vocês estão descendo Num tubo Eu acho que Não é muito seguro Pro piloto Ficar Aqui Né Eita Eita Oxi Batindo na lâmpada ali Então se eu pular aqui Vocês apertem aqui Vocês dão uma deslizada Na parede Porém não é necessário É só subir aqui Bem rapidinho E eu vou dar uma conferida Rapidão galera Agora Aqui tá bem seguro Eu preciso dar uma conferida No áudio Por causa que eu mudei O meu É Mudei a configuração Ali do gravador Eu não tenho certeza Se eu coloquei certo Então eu vou dar uma olhada ali Beleza galera Eu já conferi certinho ali Tá tudo rodando certo Aqui é só vocês subirem aqui Opa Sabe aqui Vocês Pulem na escada Que eu errei Claro né Eu pulo Outro lado Murilo Outro lado Aí Beleza Só Tinha que inclinar um pouquinho mais a cabeça Beleza Deixa eu me ajeitar aqui Ah beleza Aqui é só pular no No cano aqui Que se você estiver jogando Normal O cano vai É só seguir os vermelhos Não é tão difícil Quando você tá no normal Aqui é só Esperar abrir Beleza Aqui é bem fácil Contanto que vocês não errem Em nenhum pulo Mas eu acho bem difícil Aqui vocês vão ter que Tentar chegar Lá em cima né E Caraca É Eu tô muito ruim Velho Eu acabei de falar Pra não errar em pulo Eu acabei de errar Beleza Essa primeira parte Pelo jeito não tem problema Você errar né Eu acho que ali Tem uma maleta Eu não tenho certeza Mas eu acabei de notar Aqui que tem um negocinho Eu acho que vai ter uma maleta Ou vai ser um atalho cara Provavelmente vai ser uma maleta Eu tenho certeza Essa parte eu vou acelerar né Já pra acelerar na verdade Eu tenho que ver o que é isso aqui Porque eu acabei de ver cara Eu não sabia o que era isso ainda Eu acho que é um atalho Não deve ser uma maleta Provavelmente é um atalho Daí Ali vai aparecer os snipers né Eu aconselho vocês seguirem ali Aqui eu Eu tô vendo que é Um tanto quanto arriscado Tá aqui O sniper não vai conseguir me ver Eu não tenho certeza Se eu consigo pular ali Eu vou ter que tentar É não dá Caraca velho Eu não sei o que é isso O que é aquilo ali Eu tenho que dar uma olhada depois Mas provavelmente vai ser o lugar Um atalho Ou alguma Outra coisa Provavelmente é uma maleta Eu acho Ou um atalho Eu não tenho certeza Algum dos dois Mas acho melhor vocês virem por aqui mesmo Porque a maleta não é tão importante Eu só suposto Que ali tinha alguma coisa Porque eu notei que tinha um negocinho Pra pular ali né Enfim Só perda de tempo mesmo Eu tenho que tentar fazer um pouquinho mais direto aqui Aqui é bem fácil Se vocês virem por aqui Os snipers não vão estar tão perto Ali já vai estar eles Eles vão começar Sempre que tiver um lugar Pra vocês se equilibrar Vocês pulem um pouquinho Antes dela começar a se equilibrar Isso vai fazer Que ela avance Um pouco mais rápido E vai acabar se tornando Bem fácil Cuidado Pra não cair aqui Não errar o pulo né Beleza Aqui vai ter o sniper Vocês só Quando ele for atacar Vocês esperem a arma ficar vermelha No caso aqui né Vocês podem pegar E matar os caras Que eu acho bastante aconselhável Apesar do jogo dizer Pra você não matar os snipers Porém Matando eles Assim vai ficar bem mais fácil De vocês Passar aí Principalmente se você estiver jogando hard Que vai ficar um pouco mais fácil De eles te acertar né Mas caso não quiser Não tem nenhum problema É só ir bem rapidinho aqui Que vocês vão estar Conseguindo de boa né Beleza Depois que eu terminar Aqui o O play through né O play through não O out through Detonado No caso Eu vou até tentando Eu vou ver O que é aquilo Eu vou fazer em off E se for alguma coisa Eu volto no final do vídeo Então se vocês estiverem interessados Dêem uma olhada No final Esperem até o vídeo acabar né Não fechem antes Porque se for alguma coisa Eu mostro pra vocês né Agora eu também fiquei curioso Porém não vamos perder o foco Aqui é só vocês seguirem Igual vocês viu Vão no cantinho aqui Olhando sempre pra frente Vai aparecer os caras ali Na moral Opa Eu errei aqui Beleza Chegando aqui É só apertar o botão aqui na parede E entrar Beleza Aqui vocês segurem Agarrem aqui Depois vocês agarrem ali E depois vocês subam E agarrem aqui Aqui vocês deslizem E não façam nada Deixa a Fate A Fate parar sozinha Ela vai tomar dano aqui E tem um jeito de passar aqui Sem Sem machucar a Fate Se eu não me engano Mas não tem problema Como eu ia dizendo Não tem problema nenhum A Fate Levar dano aqui né Porque ela vai se recuperar Facinho Vai se recuperar Facinho né Então É só vocês Não deixarem ela Cair ali É Não rolem também Tá Senão ela vai acabar caindo E passei na beiradinha aqui Sinto que alguém acordou Apertei o botão aí O botão vai abrir É só passar na beiradinha aqui de novo Passar debaixo do botão E daí É só Pular nessa plataforma Pulando aqui Vai fazer impuls Ela vai rodar Vocês pulem de novo aqui Daí vocês vão deslizando Pela parede Pra subir E subir pelos canos Aqui Se é uma coisa que eu odeio É subir pelo cano Nossa Eu odeio Ela demora muito pra subir E eu não gosto disso Então tá Continuando aqui Sempre seguindo o vermelho Caso vocês estejam Na dificuldade normal Ou fácil Lembrando Claro Beleza Vou pular aqui Aqui vocês parem O fluxo da água Beleza Parou E daí É só vocês Continuar aqui Pulando Agarrando aqui Aqui vocês podem apertar Shift Não tem problema Pelo menos eu acho Quase que eu caio Essa técnica De pular um pouco Antes dela começar A se equilibrar Funciona Porém Se você acertar O ferro Sempre subindo Nunca descendo Subindo pra cima E não descendo pra baixo Eu falei isso de propósito Só pra Constar Eu apertei o botão Apertei Ai 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 É só vir aqui Quando ele ficar vermelho Vocês pulem E rolem Pra não levar dano Se você estiver jogando hard Daí vai ser um pouquinho Mais complicado Porém Aqui eu aconselho Você Vai ter os caras ali De shot Eles vão lutar Você rapidinho Eu não aconselho Você estarem lutando Com ele Por causa que Eu não aconselho Sinceramente Só vocês passarem aqui Mesmo Que vocês levem um pouco De dano Tentem não morrer Igual eu acabei De acontecer aqui Essa parte É bastante difícil Eu não tenho certeza Se tem uma estratégia Ao certo Se vocês seguirem reto Ali Vão ter uma maleta Pra lá É só procurar Beleza Fica a dica ai Caraca mano É basicamente isso Que vocês tem que fazer Mas Eu acho que É melhor Tentar matar Alguns carinhas Vamos ver aqui Então Se você tiver sorte Você não vai morrer Eu já passei uma vez Aqui sem morrer Vai ter um cara aqui Desviando o tiro dele Quando ele for atacar Vocês pegam a arma Vai vir outro aqui Você dá um headshot nele Vai vir outro Dá outro headshot Vai ter Negular Vai ter um aqui Você mata então Sempre tentando Dar headshot Pra não gastar muito tiro Ai Acabou a condição Caraca mano Tinha que prestar atenção Nisso velho Bosta cara Tenho paciência Tenho paciência Eu to meio Muito Meio não Muito Muito Enferrujado Tá Pelo que eu notei Vai ser meio complicado Eu passar aqui Acho que a única vez Que eu fiz essa fase Foi no easy E no easy Eles não são tão fodas Joguem a arma Aqui fora então E peguem outra do chão Beleza Terminei rapidinho Então de matar os caras Troca de arma Não esquece Por causa que se vocês erram muito Vai acabar a munição Pulem a grade ali Do jeito que eu fiz Subindo o container Depois pulando a grade E aqui vocês vão pegar O elevador Música de elevador Por favor Produção Eu não vou pôr Uma música de elevador Tá Só pra Coisar Porque eu não tenho Uma música de elevador Se calhar até ponho Se calhar Sou português agora Like a boss Opa Abreu Chegamos Chegamos no nosso lugar Que a gente vai encontrar Com o Jackknife E daí ele vai começar A correr loucamente Porque eu pulei o filminho E aí vocês vão correr Atrás dele Seguindo os negócios vermelhos Sempre Sempre E sempre Vocês não vão conseguir Alcançar ele Tá Nem tentem Porque é isso que não dá Portanto Portanto Vocês Só Tentem não perdê-lo De vista Se vocês ficarem Muito afastados Deles Você vai É Perder A missão E vai ter que começar De novo Não é bem missão É perder a parte Só seguir aqui Bem rapidinho Não errando As manobras loucas Sempre pulando E rolando Se for alto Por causa que Vocês não Perdem muito tempo Aqui seu amigo Tem um truque Eu não notei Que tinha uma grade Beleza Aqui se vocês Virem aqui no cantinho E não bater Nesse negócio Vocês conseguem Pular aqui E vocês vão dar Tipo um lé nele Façam isso sem errar E daí ele tá Lá já esperando Mas no caso Vocês vão quase conseguir Pegar ele Se vocês fizerem isso Caraca Nossa O que a Fate fez Mano Falar nada Enfim Se vocês for um pouco Mais ninjas Do que eu Provavelmente sim Quem estiver jogando Vocês vão conseguir Tá fazendo Aquilo lá Facinho E prestem atenção Que tem uma grade Corta em caminho Aqui igual Ele fez Só pular aqui Subir Boa O Fusca Businando Na Rua O meu mouse Por algum motivo Ele tá tentando Fugir Do mousepad Calma O meu mouse Tem medo Do mousepad Aqui vocês vão Pegar E vocês vão Virar Não Calma aí Vocês vão virar E daí ele vai Tá dando Tchauzinho Isso é muito Irritante Ele vai Dar tipo O cara Tipo Falou trouxa Eu não gosto De pessoas assim Não sejam assim Crianças E adultos também E adolescentes É feio Daí Eu nem vou pular Essa cena aqui Pra vocês verem Que cagado O cara faz Ele vai simplesmente Pular ali Vai pegar E quebrar tudo E morre Ali no chão Daí ele vai ficar Inconsciente Aqui vocês viram Que tinha uma rampa A rampa caiu E o negócio caiu Portanto Não tem como Passar mais Só Porque É meio altinho E daí vocês vão Tem que procurar Um caminho alternativo Que no caso É por aqui Aqui tem Um bug E Esse bug Eu não sei Eu não sei Se remove Com a atualização Se a atualização Que eu estou Essa atualização Que eu estou usando Eu não lembro Qual que é Mas Eu não estou Com a versão normal Esse bug é o seguinte Se você tentar Pular daqui pra lá A fate não vai conseguir Por algum motivo Você tem que subir Até aqui em cima Daí ela vai agarrar Eu não sei porquê Mas se você tentar Fazer Do lado Do lado Do negócio Não vai dar Não vai dar certo Então A não ser que vocês Estejam com a versão Mais recente Eu não sei se estou Com a versão Mais recente Do jogo Mas Se vocês Tiverem Com a versão Recente Tentem passar Por aqui Que consegue cortar Bastante atalhos Se vocês passarem Por aqui Corta Uma grande Se vocês passarem Por um lugar Mais alto Vai gastar Menos tempo Não vai ter que escalar Tanta coisa Porém Tanto faz Não vai fazer Diferença nenhuma Ah Eu não posso Colocar o negócio Então É isso aí galera Acabou Aqui o capítulo Eu vou ver se eu faço Outro Por causa que É É né Então Eu acho que é isso aí galera Quer dizer Eu não vou fazer outra Eu vou jogar aquela parte lá E vou ver o que tem Naquele negócio Então se vocês quiserem Fazer É só esperar Ver aí no final do vídeo Se tiver alguma coisa Eu vou estar mostrando Mas se o vídeo Tiver acabando por aqui Eu peço que vocês Cliquem no gostei Se vocês gostaram E te ajudaram também Na hora Eu favorito E um vídeo Se você quiser Me ajudar Bastante E se você não For inscrito Se inscreva no canal E comente aí O que você está achando Dos meus detonados Eu estou meio enferrujado Eu vou treinar um pouco Antes de fazer o próximo Então Eu acho que é isso aí galera Até mais Eu acho que é isso aí E aí Tchau! Tchau!